Após a forte chuva de granizo que atingiu a cidade de Limeira neste domingo, nossa reportagem foi às ruas para verificar qual a reação dos limerenses, como a população estava limpando as calçadas com vassouras ou com uso de mangueira, o que é proibido no primeiro exemplo. Um casal todo contente varrendo a calçada, um bom exemplo. No caso do senhor, o senhor está tendo a consciência, e também ao lado da esposa, que não pode usar mangueira, tem que só varrer. Isso é verdade, né? A gente tem que fazer um pouco de esforço para ajudar um pouco, para não prejudicar muita falta d'água que está tendo, né? Então a gente tem que colaborar um pouco. Nesse caso aqui, o senhor sabe que se o senhor utilizar mangueira, além de o senhor prejudicar o meio ambiente, também o senhor corre o risco de ser multado, né? Ah, lógico, né? A gente dá um jeito de evitar essas coisas, né? Para não ter problema futuro, né? Com certeza. Qual que é a idade do senhor? 75. 75 anos, está aqui no Domingão varrendo, ao lado da esposa, toda sorridente, agora vai aparecer na TV também, está ajudando o marido para deixar a frente da casa limpa, mas de uma forma sem desperdiçar água, que é o mais importante. Sem desperdiçar água e ajudar também, né? Porque colaborar com a prefeitura, com a cidade, que faz 70 anos que eu moro nesse lugar, tem que conservar um lugar bem bonito. E a senhora, de certa forma, contribui também, não gastando a água, e se torna até um exemplo para outras pessoas. Mas, claro, aqui no meu quarteirão, todas cuidam da calçada, todas cuidam da rua. Sujou, já estamos varrendo. Porém, no segundo caso, uma mulher lavava a calçada utilizando uma mangueira. Observe o desperdício de água. Consciência que, infelizmente, ainda falta para algumas pessoas, mas sobra para outras. O melhor exemplo ficou para o final. Dona Dalva tem 86 anos e disposição de uma menina. Nada de usar água, né, Dona Dalva? Sempre pensando em economizar água. Ah, sempre economizar água. Não pode gastar, né, Dona Dalva? Não pode gastar à toa, à toa. É bobagem. Para pegar a mangueira que fica lavando a calçada agora, seria uma falta de consciência. É verdade. E eu não faço isso, não. Difícil. Gastra, depois acaba a água, como que faz? Ah, a senhora deixa a mangueira guardadinha lá e pega a vassoura aqui para varrer. É verdade. E limpa do mesmo jeito? É. Limpa mesmo. Tem que fazer isso, né. Nossa reportagem viu outros exemplos de pessoas varrendo as calçadas. O resultado foi bom. A grande maioria não usou mangueira para limpar a calçada. A matéria só não ficou perfeita, a ponto de elogiar absolutamente o limeirense, porque gravamos também imagens como essa. Sempre de olho no que acontece em Limeira, Lucas Claro para o Rápido Noar.